E aí galera, bom dia, 11 e meia da manhã, estamos chegando aqui em Neuropolis, em estado de Goiás Pela BR, aqui a AGO na verdade, né, a 080 São 11 e 35 da manhã, do dia 15 de setembro de 2015 Tem um problema aí no sistema do caminhão, não sei o que que é Apareceu ali, parei no posto pra abastecer, lá no Pratão em Jaraguá, no estado de Goiás Agora há pouco aí, uma hora atrás, desliguei, fui abastecer E quando eu fui sair, que eu dei a partida, apareceu ali o diagnóstico de computador Aqui ó, deixa eu mostrar aqui Apareceu ali ó, chave geral da bateria desligada muito cedo Ninguém nem mexeu nisso Mal funcionamento do motor Ou seja, ele tá fraquíssimo Tá como se estivesse sem turbina, sem arla O mesmo sintoma do que ele tivesse, como se estivesse sem arla Então, já liguei pro chefe da oficina, mandou achar uma concessionária da Scania pra dar uma olhada Então tá como se eu tivesse carregado com 34 toneladas Pensa, né Tá super fraco Falei com o Júlio lá, o operador logística da empresa Que não teria como carregar em São Paulo E eu vou, a princípio, se não mudarem nada, vou descer direto pra matriz Em São José dos Pinhais, Curitiba Ah, já vi acertar esse problema aí Pra gente ver se a gente resolve Mas dá pra ir, tô indo Vou até achar uma concessionária da Scania Ver o que o pessoal disse Dá algum problema De tocar sim ou não Mas se ele disser que dá pra tocar Dá, se não der A gente manda arrumar Toda ação, toda atitude minha Toda ela é comunicada à empresa Eu não faço absolutamente Praticamente nada por conta, né Tudo tem que ser comunicado e ordenado pela empresa Então eu sou, na verdade, só Dou minha opinião, claro, evidente, né Mas eu não tenho ação de denominar Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo Sem ordem da empresa Então, a princípio Então Consegui a determinação da empresa aí Ali acho que em Goiás Em Goiânia deve ter alguma concessionária Da Scania Deve ter, não tem com certeza, né Aí vamos ver o que a gente pode fazer A princípio vamos Vamos indo até lá Tá fraco, tem giro Mas não tem força Não tem torque, na verdade Nem torque, nem força, né Só giro Não sei o que que é Porque Isso aí só com o scanner Pra você saber, né Você coloca o scanner ali Que daí você tem como saber o diagnóstico Que pode ser uma série de coisas, né No sistema, no computador Então Pra mim, assim A olho nu não tem como saber Só passando a máquina mesmo Um scanner Pra você saber o que que é Às vezes é alguma coisa simples Às vezes pode ser alguma coisa mais Mais complicada, né Não vi, meu amigo Não vi que se tava trancado Mas se tá pesado Vambora Tá casseta O caminhão ali Tava preso ali Ninguém ia ficar preso A sinaleira dele Tá tudo sujo de barro Nem vi que ele deu sinal Pedindo passagem Senão eu tinha deixado ele entrar Então beleza, galera Vamos seguir viagem Vamos ver se conseguimos resolver Esse problema Se não der Vamos descer até Curitiba Desse jeito aí mesmo Beleza Um abraço aí Até depois E aí galera Beleza Estamos aqui Aparecido em Goiânia Vamos chegar ali na scanner Pra ver o que aconteceu Obrigado aí pro Welser Otto Lá do Brasil É meu amigão Passou o endereço aí Adiantando já ao lado Vamos passar o scanner ali Vamos ver o que que dá Se a empresa vai autorizar Passar o scanner Você vai querer que ande desse jeito E vamos Vamos ver o que que acontece Já são Milí e meio praticamente Hoje dia 15 de setembro de 2015 Estamos no estado de Goiás Aqui em Aparecida de Goiânia Chegar aqui na scanner E aí meu querido Como é que tá o senhor Tudo bom? Você vai ver um probleminha No caminhão aí Na oficina Não É particular É Não Esse não é revisão não É outro serviço Eu liguei pra empresa Eu liguei pra empresa Daí eles mandaram passar Na concessionária da scanner Pra ver o que que acontece O problema aqui Aí a primeira ali Eu gosto de uma distante Vai entrar Lá no final Você pega Entrega A sua rua Você vai no balcão Na oficina Tá Entra nessa primeira Ruazinha ali Aham Vai pra lá Qualquer box De 1 a 23 Tá bom Leva sim senhor Tranquilo Que grande aqui Vamos lá Vamos ver o que que é Vai comprar esses aqui galera Esses streamline aí Olha que bonito Esse branco aqui Os 310 NG400 Vou achar um box aqui Esse 310 Aqui mesmo 410 Aqui Olha lá Uma streamline Preta Preta Valeu galera, até depois Galera, ó, seu Vilmar aqui, ó Especialista da Scania aí, ó Cê sabe lá que não tinha gente competente aqui em Goiânia Não sei quem que foi, o Boca Aberta falou, hein O cara falou, quero ver achar alguém competente Esse Vilmar, ó O cara muito inteligente, sabe tudo Já achou problema, esse aparelho aqui É pra ver a densidade da água da bateria O problema era na bateria Fechou curto aqui, hein É placa, né, seu Vilmar? Tem uma placa em curto Tem uma placa em curto E tava seco dois, três vasos aqui Da água Aí tem esse aparelho ali Que ele olha a densidade da água E por isso que deu aquele problema lá de Como se a bateria tivesse sido desligada A chave geral, inesperadamente E daí também reduziu a potência do motor Porque o caminho eletrônico Ele é tudo conjugado Uma coisa liga a outra, não é isso, irmão? Com certeza Então quando dá um problema numa coisa Ele automaticamente afeta a outra Ele tá fazendo um diagnóstico ali, ó No aparelho Aquilo ali é um tipo um teloscópio Ele coloca aquela água ali dentro E ali dentro ele observa Que ela tem que aparecer a taxa da densidade E... Aparentemente É esse aí o problema Pode ser que depois teria que passar o scanner Isso aí eu vou deixar eu fazer na matriz Passar o scanner pra ver se não afetou Outro problema Não teve mais algum problema Se acusar mais de alguma coisa É um serviço que eu pedi Que vai ser provisório E foi se o cara tivesse que ter Pra resolver Ficar bom Trocar as baterias boas Trocar duas baterias novas Que será feito isso Quando chegar lá na empresa Então A princípio só Provisório pra nós chegar até a empresa É... Essa... Aqui entrou em curto A placa Por falta de água Eu... Pedi pra colocar na revisão E... Não colocaram Não fizeram isso aí E acabou secando a água Nos vasos ali Deu esse... Fechou curto Deu essa redução Na potência do motor E deu como se a chave Também teve essa desligada Quero deixar os parabéns Para o senhor Romaro Um excelente Um profissional Foi direto no problema Com a experiência que ele tem E já deu um diagnóstico Básico Mas já... É o que... O que... O que aconteceu Foi isso aí exatamente Agora é só a questão De resolver O que... Achado Onde está machucado Já foi achado Né, senhor Romaro? Agora é só Remédio Fazer o remédio Todas duas com base seco Isso aí Pronto Resolvido Obrigado, senhor Romaro Tudo de bom Obrigado, senhor